Seguinte, hoje vai ser a primeira vez que a gente vai usar alguns tanques aqui. Eu sempre joguei com muitas nações, mas a Suécia foi a que menos eu joguei. E hoje a gente vai gravar com esses dois garotões aqui, o STRF 9040 Bill. Velho, ele é um veículo muito bacana. Ele é bem parecido com esse KF41, e também bem parecido com o Puma. E de longe também lembra o 2S38. É basicamente da mesma linhagem de veículo, só que ele tem um diferencial muito bom. Ele dispara esse míssel aqui, ó, que ele acerta o bagulho por cima. É como se fosse um Bradley, só que mais bem feito. E ele também tem motor e transmissão aqui na frente. Isso aqui como é uma munição, que é uma beleza, velho. Então assim, ele tem muitos pontos positivos. Realmente ele consegue juntar vários mundos em um tanque só. Tô muito empolgado pra usar esse aqui. A gente vai usar um primo dele também, o LKVK. Na verdade é LVKV. Cara, é basicamente o mesmo tanque. A diferença é que esse aqui usa um chapéu. Na verdade esse aqui é o mesmo tanque, só que numa versão antiaérea. Não tem diferenças gritantes não, usa o mesmo canhão, a mesma munição. A única diferença é que tem radar e não tem o ATGM. Olha que foda, fica um cara aqui mirando e aqui outro cara mirando. É como se um controlasse os mísseis e outro o canhão. Ou ele é muito bem construído. Caralho, agora que eu vi que ele leva oito mísseis. Aí, olha isso aqui, ó. Tanque de combustível muito pequeno e ainda tem uma blindagem aqui pra proteger, ó. É difícil? Todo tanque ser assim, perfeito? Tá, vamos lá. Bom, a gente caiu no mapa decente. Já vou mandar esse aqui, né? O único ponto que dá. O bom desse mapa ser extenso assim, que a gente consegue usar nossos dois canhões, né? Dois canhões não, o canhão e o ATGM. O cara é incrível como a Suécia tem mania de botar um motor fraco nos bagulho, velho. Até que tinha tudo pra pegar uns 50 por hora. Caralho! Matou? Matou. Ah, era um Weasel. Weasel é uma caixa de sapato. Agora ele morreu, coitado. O outro vai que nem um louco. Cara, não tô vendo nada. Nada mesmo. Ué, ele tá ali, ó. Meu irmão, você é ruim de morrer, hein? Aí, foi. Com essas novas animações da Sabote, dessas munições que são dentro de uma cápsula, eu não consigo ver mais nada depois que eu começo a dar várias rajadas. Porque isso polui muito, tá ligado? E suja muito a visão do cara. Porque antes era só a fumaça de onde o tiro tava batendo. Agora são quatro fumaças a mais das quatro fragmentos do bagulho. Tavam bem na calma aqui, que tá tudo cercado por eles, velho. Agora que eu vi notar a foto do drone, né? Nesse bagulho aqui, velho. Podia ter um dronezinho. Ui, caralho! Amei, deixa eu me acertar aqui. Pronto, aqui dá pra nós consertar. E ele não vai ruxar aqui, que ele não é louco? Cara, eu vou botar a cara aqui só um pouquinho, velho. Já era, culatra. Meu irmão, esse bagulho aqui é bom, hein? Já foi outro. Caralho, eu aguentei dois tiros na cara, velho. Quebrou tudo, mas eu fiquei vivo. Pior que tá vindo um cara aqui, velho. E não vai dar tempo de eu consertar. E eu também não tenho smoke. Ai, a atilharia caiu em cima de mim, velho. Tem uma possível chance de eu morrer aqui por a atilharia. Ah, mano. Que sacanagem, velho. Morrer por a atilharia num top tier desse, velho. Velho, jogar top tier é um pouco complicado, tá ligado? Eu me divirto muito menos jogando top tier do que jogando aqueles, sei lá, 5, 7, 3, 0. Aqui no top tier só tem os caras que joga, tipo, sei lá, uns dois anos, tá ligado? Os caras tão marcando tudo, em todos os lugares. Aonde você for, vai ter um arrombado parado esperando alguém passar, velho. Cara, a gente conseguiu pegar uma posiçãozinha boa aqui. Vamos avançando mais pra cá, ó. Que a gente pega eles na lateral. Cara, eu não queria vir pra cá porque aqui eu acho muito aberto, velho. Ah, por enquanto tá bem suave. Eles tão pra cá, ó. Inclusive tá vindo um cara aí. Mas do jeito que eles são aqui, velho, eles já devem ter me escutado já. Olha, ele tá bem aqui atrás. Eu acho que ele vai vir por esse lado. Ou não, né? Ele já tomou um tapinha aí. Tomou? Foi também? Cara, tem mais um ainda. Ele tá vindo por aqui, ó. É, mais um e ele tá vindo com todo o tesão do mundo. É pra cá, é pra cá. Ah, não. É pra lá mesmo. Já pegou o Abrams ali. Cara, eu não sei se só tem ele. Acho melhor não dar a volta, não, velho. É, não tem só ele, não. Tem mais um ali, ó. Cara, ele sobreviveu. O XM1 sobreviveu. É, agora ele morreu. O bagulho tá ficando estreito pra nós aqui, hein. Ai, ai. Ah, sabia, velho, que ia ruxar pelo outro lado. Mas o BMP1 tava ruxando pelo outro lado também. Ah, vamos com esse aqui, né? É basicamente a mesma coisa. O foda é essa caixa d'água aí, né? Pra cima, assim, velho. Tá, eles tão aqui na esquerda, ó. Aquele tiro ali é deles. Vamos fazer basicamente a mesma jogada. E tem gente no B, tá ligado? Esses caras são tão ratos que tem gente no B. Eles só tiraram o ponto da gente. Mas eles tão esperando alguém lá capturar. Cara, que jogo esquisito, velho. De onde saiu tanto aliado, velho? Cara, eu não vou pro B, não. Eu vou pro A. O foda tá comendo lá no A. Cara, eu tô ouvindo um motor por aqui, ó. É um motor parado. Cara, o que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso aí? E aí? Vai fazer o que agora? Cara, da onde tá vindo tudo isso? Como que eu não matei, velho? Ai, quebrou minha culatra. Vai, velho. Me conserta aí que eu vou arregaçar com ele. Se logo, velho. Que ele tá vindo que nem um monstro pra cá. Vai, 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 vai. Dois, um. Você tá atacando dez mísseis. Derrubei. Acho que eu vou conseguir derrubar ele. Deu um tiro na cara dele. Ah. Não, vou nascer de novo só pra derrubar ele. Foda-se. Aí, ó. Derrubei, porra. Precisava nem nascer de novo. É, que basicamente ganhamos já, né? Porra, sofrido demais. É porque eu não botei um botão pra alocar aqui no avião, velho. Eu tenho um botão pra todo tipo de coisa aqui. Mas menos pra alocar o avião, tá ligado? Porque eu basicamente não uso antiaéreo. E aí eu tinha que mirar nele. Aí vim aqui com alt e apertar aqui, tá ligado? Meu Deus, eu já tô ouvindo uns quinze caras aqui do lado esquerdo. Caramba, fica aqui escondido, velho. Pior que eu tô ouvindo um cara por aqui também, ó. Nossa, tem muito cara aqui. Ai, vai aparecer um aqui, ó. Tá. Cadê o outro? Cadê o outro? Tá aqui. Ai, meu Deus. Não consegui matar o outro. Caralho, esse cara sumiu, né? Ele deve estar aqui dentro, ó. Onde eu tava. Não, será que mataram ele? Eu acho que no mínimo ele devia ganhar assistência, pô. Eu pipoquei ele inteiro. Olha ele aqui, ó. Tá, eu vi que tem mais um aqui no fundo do C. É o seguinte, eu acho que agora tem espaço pro contornar eles. Ó, ó. Ai, tem mais um aqui. Calma, calma. Não sei se ele me viu. Ah, ele me viu. Atirou, já era, filho. Calma. Já era. Virou refém. Ai, não, 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 não. Eu fiquei sem clipe, eu fiquei sem clipe. Tá, tá. Preciso recarregar. Tá sem clipe. Vai, recarrega a buceta. Aí, foi. Uma ralada aqui. Nossa, tá vindo mais. Mas agora eu já tenho uns dois tiros, talvez. Três. Ah, sempre tem que ter uma, né, velho? Por isso que eu detesto jogar top tier. Você não tá esperando por uns bagulho desses. Tchau. Tchau. Tchau.